Este programa é um oferecimento de Monsoi. O Impulso Negócios é sobre certificação de soja e como ela pode ajudar você, produtor, a melhorar processos e até a comercialização. Uma escolha responsável. A gente sempre tentou buscar as melhores práticas, tanto com relação ao meio ambiente, como com relação às pessoas e à sociedade em geral. Um cuidado com quem planta e com quem consome. É muito importante ter a indústria alimentícia e principalmente os consumidores entendendo todo o processo produtivo e apoiando essas certificações e esses processos que trazem uma agricultura mais sustentável. Um negócio crescente e promissor, que dá acesso prioritário aos mercados europeu e asiático. Eu acredito que é um desejo comum de todos os produtores, pelo menos no Brasil, de todas as áreas, de todas as commodities, de todos os produtos agrícolas. Consultores, produtores rurais, auditores e especialistas vão explicar os impactos da certificação da soja na agricultura. É agora, no Impulso Negócios. O produtor, cada vez mais, todos os anos, vem procurando a ITRS, ou seja, novos produtores buscando a certificação, quase com uma tendência de mercado. Nos interessou porque isso aí é uma maneira de nós mesmos nos certificarmos se estamos no caminho certo, com as boas práticas. Estamos preservando as pessoas, o meio ambiente e trabalhando de maneira adequada, com os cuidados que a natureza e que as pessoas precisam ter. Os produtores querem evoluir, os consumidores querem ter a segurança que os produtos consumidos estão compatíveis com a escolha de vida deles. A gente fechou 2020 com vendas, ou seja, teve empresas de diversos segmentos, a gente pode listar aqui quais são os principais segmentos que são os membros que compram essa soja certificada, seja direta ou indiretamente, que daí são as tradings, são os processadores de alimentos, processadores de ração, processadores de carnes e também os supermercados. Os supermercados também, e também a questão do biocombustível, principalmente para a matriz de biocombustível da União Europeia, onde é uma exigência que tenha alguma certificação para usar a soja como biocombustível. Então, no ano passado, se terminou com 4.750.000 toneladas de soja certificada, vendida nesse mercado para diversas empresas, são mais de aproximadamente 150 empresas que adquiriram esse volume no mundo. E com isso, o Brasil representa hoje 82%, por ano está sempre mais que 80%, ano passado foi 82% dessa soja certificada. Então, os produtores brasileiros que têm o maior volume certificado no mundo, no Brasil temos aproximadamente 1 milhão de hectares certificados, e atingindo quase que 3,7 milhões de toneladas. E os critérios vêm passando por constante avaliação, por constante melhoria. Hoje são 106 indicadores. E esses 106 indicadores estão divididos em cinco categorias. A primeira delas é o cumprimento legal da legislação do país. A segunda, condições de trabalho. O produtor tem que garantir que seus funcionários e familiares possuam boas condições de trabalho, de acordo com a legislação trabalhista. A terceira, relações com a comunidade. O agricultor tem de mostrar que dá oportunidades de trabalho ou apoia as comunidades em torno da fazenda. A quarta, condições ambientais. Promove a sustentabilidade e protege o meio ambiente. E a quinta e última categoria, as boas práticas agrícolas. É um trabalho em equipe. A certificação não basta a gente simplesmente colocar um padrão aqui e vamos seguir. É um trabalho em equipe. Todo mundo que está aqui faz parte. Então, esse treinamento, a capacitação das pessoas foi um grande desafio. E com o objetivo de auxiliar o produtor rural no processo de certificação, foi criada a plataforma Produzindo Certo, uma consultoria personalizada para dar apoio e assistência técnica em sustentabilidade. Essa parceria no programa Produzindo Certo iniciou com uma demanda da Unilever, que se comprometeu a só adquirir soja, matéria-prima soja, de fonte sustentável. Então, a gente foi atrás desses produtores e em busca de outras empresas, então, para contribuir, para fazer com que esse produtor tivesse ali incentivos para realizar essas adequações e realmente estar conforme para conseguir uma certificação. Então, aí a gente trouxe a Bayer, mais o Santander, para suportar e dar apoio para esse produtor. A possibilidade da certificação chegou para a gente através do pessoal mesmo do programa Produzindo Certo. O que motivou a gente dentro disso foi ter um acompanhamento, um auxílio, uma ajuda para colocar a nossa fazenda dentro das normas, dentro do que já era exigido. A gente está aliado com a Produzindo Certo e com grandes empresas, a gente consegue ter essa visibilidade e chegar mais fácil nessa ponta consumidora para realmente trazer a verdade. A certificação da soja é uma importante ferramenta de gestão e, sobretudo, uma garantia que os grãos foram produzidos em condições ambientalmente corretas, socialmente benéficas e economicamente viáveis. Ou seja, são muitos os benefícios. Primeiro que a gente sempre fala é a redução de riscos. O segundo benefício, ele começa a ser mais bem visto pelas instituições financeiras. Ele tem possibilidades aí de retornos maiores, retornos melhores, no financiamento bancário ou na aquisição de empréstimos ou qualquer outro investimento que ele vai fazer na sua fazenda. Muito mais do que a valorização financeira, a gente falar que a gente produz uma soja certificada, isso agrega um valor de mercado, de reconhecimento pelo nosso trabalho e uma oportunidade também de mostrar para a sociedade que é possível sim produzir soja sustentável. A pergunta que todo produtor faz, é a pergunta de um milhão, né? O que eu vou ganhar com isso? Então, acho que tem um ganho, obviamente, para o meio ambiente, né? Claro, porque a gente está adotando boas práticas com o solo, conservando as águas, mata ciliar, enfim. Mas tem também um ganho de produtividade que no final é um resultado econômico, né? Que no final do dia é o que todo mundo busca. Para identificar oportunidades e desafios da dinâmica de oferta e demanda de produtos sustentáveis no mercado europeu, o Impulso Negócios conversou com a especialista holandesa Sandra Kreit. A certificação, no sentido amplo da palavra, é uma forma de comprovar o status de um produto. Por exemplo, no que diz respeito à produção sustentável. A certificação é uma verificação bastante extensa na fazenda e por meio da qual podemos fornecer mais garantias aos nossos clientes. Sandra é gerente de sustentabilidade do grupo Cefitra, que fornece matéria-prima agrícola para as indústrias de rações, alimentos e combustível. E ela afirma, a soja certificada garante confiança no mercado internacional. Vemos uma demanda crescente por rastreabilidade, transparência e sustentabilidade, o que significa saber de onde vêm os grãos, como são produzidos e em quais circunstâncias. Nós, como Cefitra, consideramos muito importante recompensar os agricultores em nosso programa de certificação pelos esforços e investimentos para se tornarem certificados. Também nos comprometemos com uma parceria de longo prazo com todos os agricultores em nosso programa. Desde o início, em 2008, ou quando realmente começamos com a certificação, em 2009, fornecemos certificados ao agricultor e uma pequena recompensa. Acreditamos que a sustentabilidade não é um conceito estático e ela realmente evolui com as demandas dos clientes, com as demandas por sustentabilidade em nível global. Então isso é uma forma de conhecer como a gente preserva os nossos rios, dos nossos nascentes, se a gente tem documentação dos nossos poços, como a gente conduz com os produtos na lavoura, de que forma a gente aplica, que tipo de produto a gente usa, a certificação busca, documentação. Na nossa viagem pela certificação da soja, a última etapa é a auditoria, que vai avaliar de forma detalhada toda a cadeia produtiva da cultura de soja. As auditorias são feitas anualmente, ou seja, os produtores têm que receber uma auditoria todos os anos. Eles recebem a empresa certificadora, que é uma empresa independente, e aí a empresa certificadora vai verificar todos os pontos da norma e vai verificar o cumprimento da norma de certificação. Se tudo dá certo, no final, um certificado é emitido e o produtor pode mostrar para o mercado que ele tem esse certificado. Em meio a problemas ambientais, adotar um pensamento sustentável significa um diferencial competitivo e também uma possibilidade de novos negócios. Por isso, não importa o estado do produtor. Quem tem certificação de soja, recomenda. Eu recomendaria com certeza essa certificação para outros produtores, inclusive para aqueles que se imaginam incapazes de alcançar um nível de qualidade exigido pelo mercado. Porque não é tão difícil quanto a gente imagina, e é possível sim, basta a gente querer. Com certeza, se 100% dos produtores pudessem ter o acesso e ser certificados, nós teríamos um mercado muito mais transparente e mais eficiente. Recomendamos muito, inclusive é uma prática nossa falar sobre a certificação com vizinhos, com produtores, para buscarem essa certificação. Eu recomendaria, mas eu acho que os produtores, eles têm que ter um perfil de ter esse engajamento, de realmente enxergar valor, não só pelo valor financeiro. Eu acho que muito mais pela questão de estamos todos juntos conseguindo produzir uma soja que realmente merece ser diferenciada no mercado. Todo mundo quer saber de onde vem, como é produzido, como aquilo chegou na sua mesa. Então, hoje, assim, é um diferencial, mas em pouco tempo isso vai deixar de ser um diferencial para ser, assim, um item obrigatório. Bom, e para ajudar o agricultor no processo de certificação, a Bayer vem já há mais de cinco anos desenvolvendo parcerias de food chain, ou seja, conectando os diversos elos da cadeia de valor, indústria alimentícia, então, no caso aqui, a Unilever, traders como a Sefetra, o IDH da Holanda, com o Clube Amigos da Terra, de sorriso, para poder levar conhecimento para os agricultores em termos de quais são os requisitos para se certificar, fazendo um diagnóstico para que os agricultores entendam qual é o patamar em que eles se encontram, e até mesmo no processo de auditoria para conseguir a certificação. Compartilhando alguns números, em 2020, a gente teve, dentro dessas parcerias, mais de 673 mil toneladas de soja certificada, isso corresponde a 15% de toda a soja RTRS comercializada globalmente, veio aqui das nossas parcerias de food chain no Brasil. E acho que um elemento também interessante de compartilhar é a área preservada que a gente vem reportando dentro desses projetos. Então, são mais de 250 mil hectares que fazem parte dentro dessas parcerias, e mais de 76 mil hectares que estão aí preservados. Então, é um dos requisitos da certificação RTRS, o atendimento, a legislação ambiental, o Código Florestal, e isso tem viabilizado realmente um sistema de incentivo para a preservação. Então, inclusive, a gente teve ali no último ano, alguns agricultores no Mato Grosso, atendendo a uma demanda específica que surgiu na Europa, por uma soja que fosse proveniente de áreas comprovadas, comprovados mais de 20 anos sem nenhuma abertura diária. Então, esses agricultores conseguiram não só fornecer para esse comprador na Europa, como também tiveram ali um valor superior ao pago por esses créditos RTRS no mercado, justamente por conseguirem provar esse cuidado e essa preservação da biodiversidade local. Então, sem dúvida nenhuma, a certificação vem trazendo benefícios para o agricultor, em termos de melhorias de processo, tranquilidade em meio a fiscalizações, e até mesmo benefícios financeiros, em termos de comercialização da produção e dos créditos. Então, acho que ganha o produtor, ganha toda a cadeia de valor na indústria alimentícia, e ganha também o meio ambiente. Qualidade, procedência, sustentabilidade, bem-estar, gestão e segurança. A certificação da soja é um grande carimbo para o seu negócio. Essa nossa responsabilidade aqui no campo é refletida na prateleira, então, com toda certeza, não tem como mais desvincular a sustentabilidade de negociação no mercado de commodities agrícolas. No final das contas, é o consumidor que vai ditar o que a gente vai fazer aqui no campo. Este programa foi um oferecimento de Monsoi. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto